o pessoal beleza finalizando aqui pessoal não deu para vocês verem na filmação e eu servo essa madeira aí quando observei que eu tinha cortado o vídeo ficou dessa forma igra caprichei o máximo que eu pude aí né deixando as réguas linheira aqui na vela aí é onde que acreditei o que melhor que isso não fica você vê deu para aproveitar deu para aproveitar essa prancha aqui ó depois de essa prancha e tirar sete lascas foi muito aproveitoso né porque se aproveita a madeira né ainda tinha uma prancha ainda que ela sair no meio da tora aí se fosse um pergaminho da madeira a parte mais nobre que isso é para fazer a régua depois para cancela